Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma maquiagem básica, bonita e barata com produtinhos nacionais que eu costumo fazer no meu dia a dia e ela é bem rápida, bem prática e simples então eu acho que vai ser bem legal que vai atender todas as expectativas aí do pessoal pra uma maquiagem mais tranquila, o que eu uso mesmo pro meu dia a dia com produtos mais leves e todos eles são nacionais eu acho que sem exceções então eu espero que vocês gostem alguns produtos são novidades pra mim eu testei esse cream da Oceane e alguns outros produtos como o delineador da Make B o contorno de lábios também da Make B e o batom da Contém 1 Grama então eu espero que vocês gostem a maioria dos produtos que eu usei nesse vídeo eu comprei na Bela Cosméticos que é uma perfumaria aqui em São Bernardo eu falei dela num vídeo anterior onde eu mostrei a maioria dos produtos que eu comprei e outros são da Make B e da Contém 1 Grama mas todos são produtos nacionais e são assim mais acessíveis e por isso que eu nomeei ela de básica, bonita e barata porque são produtos bons, nacionais e que são básicos assim ótimos pro dia a dia porque não pesam no rosto e dão ainda aquele charme aquela cara de saúde e aquela cara de ai, sou bonita natural bom, já estou com a pele hidratada e os lábios também usei o Samui que eu falei em outro vídeo e o IOS que é um lip balm que eu adoro e agora pra fazer a pele eu vou usar o CC Cream da Oceane que é um CC Cream sem cor na verdade ele é branquinho assim igual vocês estão vendo já no vídeo só que ele se adapta a cor da nossa pele então é muito legal por isso eu adorei a cobertura dele achei que a cor ficou super natural não ficou parecendo que eu estava muito maquiada e agora pra fazer uma cobertura melhor eu vou usar esse corretivo líquido da Tracta que é um corretivo que eu ainda não falei em nenhum vídeo mas eu tenho usado ele muito porque a cobertura dele é ótima aí ele dá uma iluminada, é bem legal agora pra tirar um pouco o brilho da pele que o CC Cream e o corretivo deixaram vou passar esse pó da Dylos é um pó compacto, super fininho e achei a cor dele também bem discreta bem natural e ele deixa a pele do jeito que eu gosto assim, bem sequinha com aspecto bem mate então é uma dica muito boa aí de um produto nacional e baratinho pra vocês e agora eu vou dar uma explicadinha assim, rápida de como eu aplico o meu bronzer pra marcar a pele que é o Bahama Mama ele é um pouquinho complicado de aplicar porque dá uma manchada ele é bem pigmentado então eu uso um pincel de blush mais chanfradinho e aplico ele dando leves batidinhas e em movimentos circulares e eu acho interessante também dar uma tirada do excesso do produto do pincel porque como ele é mesmo pigmentado ele acaba dando uma manchada muito fácil na pele e sempre aplicar em movimentos circulares que fica mais uniforme e mais esfumadinho, digamos assim outra coisa que bastante gente me pediu aqui nos comentários dos vídeos era pra explicar como eu faço minha sobrancelha é basicamente isso que vocês estão vendo eu uso um delineador da quem disse Berenice que ele é bem levinho e um lápis 6B da Faber-Castell pra dar uma preenchida melhor mas não é rena não é micropigmento nada disso são esses dois produtos que eu adoro e eu não dispenso e agora eu vou estar usando um pouquinho do excesso do meu Bahama Mama pra dar uma marcada no côncavo e deixar bem natural assim, bem leve eu vou usar esse blush rosinha da ponta da minha paleta da Sephora pra dar uma carinha de saúde e deixar assim mais natural a maquiagem bom, eu vou usar um delineador líquido novo de caneta da Make B pra tá fazendo o delineado bem fininho e discreto sem muito puxadinho nem muito largo pra ficar bem natural mesmo e ao mesmo tempo dando aquele aspecto de olho maquiado bonito mas natural sempre muito natural e pra máscara de cílios eu vou usar a Colossal The Volume Express Leopard e também vou estar usando essa da Dylos que é o extra longo e curvado é a que eu falei no vídeo das compras na Bela Cosméticos eu tô adorando essas duas máscaras elas deixam os cílios bem separadinhos e longos dando um aspecto super levinho de máscara deixando bem natural bom pro dia a dia é uma ótima dica essa da Dylos eu tô amando e agora eu vou usar esse lápis de contorno da Make B a cor dele é rosado eu vou estar fazendo um efeito que eu tô adorando numa cor de batom que eu também tô adorando que é um efeito assim que deixa uma boca um pouco mais carnuda um pouco mais gordinha e um tom de batom assim mais amarronzado uma cor de boca mais fechado que tá super usando agora e que deixa também a boca um pouco maior que eu acho que dá um efeito muito lindo na make deixa bem legal então esse batom é o da Contenho Grama Ombre Matte tô amando também tô usando quase todos os dias bom e pra finalizar eu usei um pouquinho do excesso do iluminador que tava nesse meu pincel de iluminar passei um pouquinho na área abaixo dos olhos no nariz um pouquinho em cima do lábio superior só pra dar uma marcadinha deixar um pouco mais iluminado e é isso esse é o resultado da make espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito porque eu amo ela e uso todos os dias e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.